Olá, pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Aqui no nosso quadro, hashtag Pergunte ao Bona. Então, sempre que você quiser fazer uma pergunta que eu responda, você vai lá aqui embaixo nos comentários, faça sua pergunta, coloque hashtag Pergunte ao Bona, que aí eu vou selecionar algumas e vou sempre fazer um vídeo pra você, sempre no nosso quadro, aos sábados, às 10 horas da manhã. Beleza? Bom, antes de começar essa pergunta, não poderia deixar de lembrar, que você, caso não seja inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo e marque o sininho pra receber as notificações a cada novo vídeo que a gente postar. Beleza? Então vamos lá. Essa pergunta foi do Ismael. Ismael fez uma colocação num vídeo que a gente falava sobre o Tesouro IPCA. Um título IPCA com taxa 2% mais 8% de inflação no período, comparado com uma taxa de 8% mais 2% de inflação, invertendo os valores, terão a mesma rentabilidade. e que terá uma rentabilidade muito próxima ao pré-fixado de 10%. Então, aqui ele questionou, né? Não sei se a explicação que a gente fez naquele vídeo sobre rentabilidade real levou a algum lugar, né? Então talvez seria mais correto, né? Na visão dele, dizer que a faça da rentabilidade está em todos os títulos, pois sempre a inflação vai existir. Resumindo a isso. Ismael, você tá perfeitamente correto. O ponto conceitual aqui que a gente tem que observar é o seguinte. Existe uma diferença entre rentabilidade real e rentabilidade absoluta, ou rentabilidade final, digamos assim. Qual é a rentabilidade final? A rentabilidade final é aquela, por exemplo, 10%. Rendeu 10% no ano. Beleza? E a rentabilidade real é aquela rentabilidade que acontece depois da inflação. Certo? Então, no exemplo que você deu, embora a rentabilidade nominal, né? Se a taxa fosse 2 e a inflação fosse 8, ou a taxa fosse 8 e a inflação fosse 2, né? Embora dariam aproximadamente 10%, não dariam exatamente 10% porque primeiro você corrige o IPCA e depois você aplica o valor da taxa, tá? Então, no caso, você aplicaria 2 e depois 8. No caso, 8 e depois 2. Mas vamos considerar que fosse igual. Ainda assim, você teria que entender que tem uma diferença de rentabilidade real. E toda vez que você faz um investimento atralado ao IPCA, o que você está buscando é rentabilidade real. O que é rentabilidade real? É a rentabilidade acima da inflação. Então, se você tem uma taxa de 2 com a inflação de 8, então você vai ter uma rentabilidade real máxima ali de 2, caso não existisse IR. Vamos desprezar o IR só para o entendimento do conceito. Agora, se você tivesse um título com taxa de 8 e 2% de inflação, você estaria tendo um ganho de 8% além da inflação, entendeu? Então, nesse caso, você está certo quando diz que a rentabilidade final seria igual. Porém, a rentabilidade real do segundo caso seria muito maior. Ou seja, você estaria, de fato, ganhando poder de compra no seu dinheiro. Você poderia comprar 8% a mais do que você poderia anteriormente. E se a conta fosse invertida, você poderia comprar 2% a mais do que você compraria antes do investimento ao longo do tempo que você ficou investido, entendeu? Então, é importante entender esse conceito, que a rentabilidade real é diferente da rentabilidade final. E quando você colocou aí também que a rentabilidade seria muito próxima a um pré-fixado de 10, de fato, na verdade, os títulos com as taxas diferentes, eles tendem, em algum momento, a meio que se equivaler num determinado cenário. Depois que você faz a aplicação, os cenários podem se modificar e as diferenças entre os títulos acontecerem. Mas, normalmente, eles meio que convergem para uma taxa parecida. Isso acontece, tá? Porque, na verdade, existe uma taxa de juros na economia. Então, tudo vai se basear nisso aí. Então, de fato, vai ter uma aproximação disso aí. Agora, é lógico, se você faz um investimento por um prazo mais longo, que é o Tesouro IPCA, você consegue segurar aquela rentabilidade por muito mais tempo. Então, essa que é a tônica. Mas, a sua observação foi perfeita. Realmente, vai ser próximo a um pré-fixado que esteja disponível. Vai ser aproximado... Eles vão, mais ou menos, convergir em função da expectativa de inflação e da expectativa dos juros futuro também. Vai ser, mais ou menos, parecido, realmente, no momento da aplicação. Só o alerta que eu queria tirar, que eu queria deixar, é com relação à rentabilidade real, tá? A diferença da rentabilidade real com relação à rentabilidade nominal, que faz toda a diferença. A rentabilidade real te dá o poder efetivo de compra do seu investimento. Quanto que o poder de compra do seu investimento aumentou. A rentabilidade nominal, não. Você ter 10% de rentabilidade, se a inflação for 10%, você só corrigiu a inflação, beleza? Então, você não ganhou nada em termos reais. Agora, se você tem 10% e a inflação foi 5%, então, você vai ter uma diferença aí que é, efetivamente, a sua rentabilidade real. Por isso que uma taxa de 2% e uma inflação de 8% é muito diferente de uma taxa de 8% e de uma inflação de 2%, beleza? Bom, então, era isso que eu queria... Essa dúvida aí do Ismael que eu queria colocar. Deixa eu olhar aqui que eu anotei umas coisinhas aqui que eu esqueço. Ah, beleza. Então, não esqueçam. Esse quadro é um quadro para eu me aproximar de vocês, para tirar as dúvidas reais que vocês tenham. Então, você pode colocar aqui embaixo. Hashtag Pergunte ao Bona. Pode ir no meu Twitter, colocar também. Pode ir na página do Blog de Valor no Facebook, colocar. Qualquer mídia social. Você coloca lá que eu vou selecionar algumas e vou sempre, aos sábados, colocar aqui a resposta de uma delas aí. Então, era isso que eu queria dizer para vocês neste sábado. E não se esqueça de se inscrever no canal e colocar um joinha para cima aqui. Aqui vai aparecer uma bolinha em algum lugar para você se inscrever. E também, não se esqueça de entrar no blogdevalor.com.br e inscrever o seu e-mail para receber os meus conteúdos diretamente para você. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.